Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e curiosidade, no vídeo de hoje vou falar algumas notícias e novidades muito interessantes aí do Fortnite Bela Royale pois bem, estamos já no clipe da Copa do Mundo pra quem não sabe, hoje e amanhã vai acontecer sinais da Copa do Mundo do Fortnite no modo solo e do modo duplas hoje no caso é do modo duplas e eu percebi que tem muita gente meio que perdida nos horários então tá aqui pra vocês darem uma olhada nos horários aí da Copa do Mundo hoje dia 27 de julho vai começar às 2 horas da tarde no horário de Brasília quer dizer né, vou postar o vídeo já bem tarde então já vai ter passado esse horário de qualquer forma amanhã vai ser no mesmo horário as partidas vão começar às 2 horas da tarde no horário de Brasília e a previsão de acabar é por volta das 5 e meia da tarde mais ou menos mas geralmente atrasa um pouco tá então pode ser que atrase até 6 horas, 6 e pouco por isso se você chegar um pouco atrasado pra assistir sinais não se preocupa, provavelmente nem vai ter começado ainda mesmo assim com certeza vai ser muito muito insano de assistir e como você já sabe né, já falei em vários recentes assistindo 20 minutos de cada live você ganha itens gratuitos na sua conta hoje você ganha um spray da Copa do Mundo e amanhã você ganha um envelopamento de graça bem bacana na sua conta também e outra parada muito interessante é a premiação de hoje olhem só a premiação de hoje do modo duplas a primeira dupla vai ganhar nada mais nada menos do que 3 milhões de dólares 1 milhão e meio pra cada um, é muito muito dinheiro hoje vamos conhecer os próximos milionários pro players aí do Fortnite e como eu disse, provavelmente quando eu postar esse vídeo já vai ter acabado o evento, então vocês já vão saber né quem venceu aí esse torneio de qualquer forma eu agora nesse momento estou torcendo muito pelo pessoal brasileiro, não só pelos brasileiros de fato como também pelo pessoal da Argentina que afinal né, todos eles representam o nosso servidor aqui da América do Sul a segunda dupla vai ganhar 2 milhões e 250 mil dólares também é muito dinheiro e digamos que a premiação diferenciada vai até a dupla da colocação de número 10 vai ganhar 225 mil dólares a partir da dupla que ficar na 11ª colocação até a posição de número 50 ganha apenas 100 mil dólares apenas não, porque realmente é muito dinheiro de qualquer forma né então com certeza vai ser um torneio insano né espero que todos vocês possam assistir aí e bom, mas agora trocando um pouco de assunto eu quero falar sobre a esfera de energia lá no centro do cofre olhem só como ela está hoje como deu para perceber ela está fazendo alguns sons bem altos ela está muito colorida brilhando bastante né com certeza alguma coisa vai acontecer com ela até o final dessa temporada 9 tem muita gente comentando até que vai ter um evento ao vivo em relação a essa esfera de energia mas manos, provavelmente isso não vai acontecer tá nada disso foi encontrado dentro dos arquivos do jogo e afinal também já tivemos o evento dessa temporada da luta do robô versus o monstro gigante que foi um evento insano demais com certeza não dá para reclamar e não é nada fácil fazer um evento ao vivo dentro de uma partida de um jogo né então é muito improvável que vai ter outro evento ao vivo nessa temporada de qualquer forma com certeza essa esfera tem a ver com a história da próxima temporada então eu acho né minha opinião é que ela vai aparecer vai ter relação com o trailer da temporada 10 claro que nada confirmado é apenas a minha teoria a respeito dessa esfera de energia aqui e já que eu toquei no assunto aqui da próxima temporada e já estamos agora no final da temporada 9 olhem só que curiosidade interessantíssima a respeito dessa temporada o usuário do Reddit chamado Absolute Unit 1 publicou uma curiosidade muito bacana sobre os desafios dessa season olhem só que ele colocou durante essa temporada 9 tivemos no total 366 desafios incluindo desafios semanais diários fortibites desafios de estilos de skins desafios utopia de V-Bucks e desafios de eventos como no caso evento de verão evento do John Wick e outros eventos que tivemos ao longo dessa temporada 9 mano 366 desafios em praticamente 3 meses porque a temporada começou no início de maio e vai acabar agora no início de agosto mais ou menos 80 dias para ser mais exato então são mais de 4 desafios por dia se a gente contar que fosse dividido certamente em todos os dias mas eu acho que o que deixou essa temporada bem desgastante bem exaustiva foram os fortibites eu comentei sobre isso recentemente aqui no canal que muita gente gostou dos fortibites da ideia mas todo dia um fortibite liberado é muito cansativo claro que agora nas últimas semanas da temporada já acabaram os fortibites mesmo assim todas as fortibites liberadas nas primeiras 9 semanas de sismo foi muito cansativo mesmo a galera não estava mais aguentando todo dia atrás de fortibites e tudo mais e muita gente que deixou para pegar de última hora está tipo jogando 5 horas por dia só para pegar fortibites uma parada realmente muito cansativa mas a minha dica para a IP Games deixar os desafios menos cansativos na próxima temporada é que eles poderiam colocar menos desafios semanais desde a terceira temporada se não me engano toda semana eles liberam 7 desafios correto? porque na próxima temporada eles não começam a liberar apenas 5 desafios toda semana porque afinal todos os 7 desafios sempre somam no total 5 categorias no passo e batalha eu acho que na próxima season eles poderão colocar apenas 5 desafios semanais e todos eles somando a mesma coisa 5 categorias do passo e batalha também eu acho que seria uma parada para deixar os desafios menos desgastantes é claro é apenas a minha opinião sobre os desafios aí que tem no jogo então comenta o que você achou dessa ideia se você acha que os desafios poderiam ser menos desgastantes aí na próxima temporada se você acha que poderia ser a mesma coisa eu quero saber aí as opiniões de vocês ok e já que eu toquei aqui no assunto de publicação no Reddit olhem só essa publicação feita pelo usuário S Visible ele colocou um vídeo em que ele mostra um bug muito sinistro que aconteceu na partida dele olhem só esse vídeo aí como deu pra ver ele tava ali com a bola do hamster aí ele bateu no quad a jato e o que foi aquilo ele voou pra cima do nada só que ele ia morrer claro porque ele ia voar pra cima foi um bug bem sinistro e ele se tacou da bola ele foi muito inteligente caiu no turbilhão ainda ou seja o cara acabou que nem morreu por conta do bug mas fica o aviso caso você tá usando a bola do hamster não esbarre no quad a jato porque vai saber se você voa pra cima como no caso desse vídeo aí e bom agora tocando de assunto eu quero falar sobre os teasers da próxima temporada no caso da temporada 10 geralmente três teasers sempre são anunciados dias antes após o lançamento de uma nova temporada então uma nova temporada sempre é lançada na quinta-feira geralmente o primeiro teaser é anunciado na segunda-feira um na segunda outro na terça e outro na quarta-feira esperamos que a mesma coisa vai acontecer no caso já nessa próxima temporada 10 mas tem uma coisa um usuário do twitter chamado fortune game é fortune não é fortnite ele tá publicando teasers fakes é claro que a galera tá acreditando que é verdade por conta exato do nick dele do twitter que dá pra confundir até com o fortnite game que é o twitter oficial do fortnite tá ligado e olhem só ele colocou ontem um teaser onde ele mostra a gold trooper no caso dentro da letra O tá ligado aí ele colocou o seguinte na descrição o passado é agora passado agora aí colocou fortnite season 1.0 no caso fazendo referência a season 10 temporada 10 e também a referência a primeira temporada ou seja é como se fosse uma volta no tempo da próxima temporada que tem a mesma teoria que ele era comentando muito em relação ao tema da próxima temporada do jogo e hoje ele colocou outro teaser aí né mostrando a skin da Recon Expert que é uma skin muito rara do jogo também apareceu apenas na primeira temporada dentro da letra L e na descrição ele colocou os dias passados sempre vão brilhar né alguma coisa assim e colocou a mesma coisa fortnite season 1.0 e tem muita gente me mandando essas imagens pensando que são teasers verdadeiros e galera esses teasers são totalmente fake não acreditem nisso aqui tá é claro que quando o primeiro teaser verdadeiro for anunciado eu vou trazer aqui no canal o mais rápido possível para vocês como eu disse geralmente três teasers são anunciados o primeiro deles é na segunda-feira mas quem sabe o primeiro teaser pode ser anunciado amanhã na oitava temporada no caso quatro teasers foram anunciados o primeiro deles no domingo mas amanhã que é domingo é a final da copa do mundo do modo solo então acho muito difícil eles anunciarem no primeiro teaser amanhã de qualquer forma se alguma coisa foi anunciada por parte deles eu vou trazer aqui no canal para vocês então já aproveita e comenta aí o que você acha que vai aparecer nos teasers da próxima temporada anunciando o tema da temporada 10 do fortnite battle royale e por fim o último assunto que eu superei nesse vídeo é voltando agora falando sobre a copa do mundo de um erro que eles acabaram de colocar lá no twitter olhem só o que eles escreveram devido a problemas de estabilidade nós desativamos o streaming através do lobby do ps4 picture in picture ainda está disponível de dentro do jogo então se você joga no ps4 você não consegue acompanhar no momento a copa do mundo no lobby mas mesmo assim você consegue acompanhar pelo canal do youtube na twitch dentro de uma partida eu também acho que esse aqui não é um grande problema mas enfim galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei nesse vídeo o que você acha dessa parada dos desafios se você achou a temporada 9 muito desgastante em relação a esse assunto e também se você joga muito com a bola do hamster para você tomar cuidado com o bug ali do quadra jato aquele bug foi bem bem sinistro e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos para os crescimentos dessas novidades e também para eles comentarem as teorias dele a respeito da esfera de energia lá no cofre e para eles não caírem notícias fakes dentro da comunidade como por exemplo os teasers fakes que eu mostrei nesse vídeo aqui então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau